E olha, vamos falar agora de futebol profissional. A grande pedida do final de semana é o jogo entre Confiança e Cuiabá na Arena Batistão. O time está em boa fase e os reforços continuam chegando no Sabino Ribeiro. O reforço para o gol vem do Linense de São Paulo e tem 1,90m de altura. Será a primeira experiência do goleiro Reinaldo em um clube do Nordeste. Ele espera ajudar o Confiança a, no mínimo, permanecer na Série C. E, consequentemente, almejar também essa classificação, né? Pois a gente está a seis pontos do G4 e, se a gente for analisar, é uma ótima oportunidade, né? De a equipe conseguir uma arrancada, conseguir as vitórias tão sonhadas e, consequentemente, a gente entrar nesse G4 e poder classificar para a próxima fase. O volante Geovane, de 27 anos, vem do Aparecidense de Goiás. Ele já conhece o futebol da região. Em 2012, disputou o Brasileiro da Série B e a Copa do Nordeste pelo Asa de Arapiraca. A gente vem bastante confiante no trabalho do professor e procurar, primeiramente, permanecer na Série C e, se Deus quiser, entrar nesse G4. É o que nos interessa. Reforço também no ataque. Wagner, de 23 anos, vem do Caldense de Minas Gerais, onde, atualmente, disputava o Brasileiro da Série D. Após a apresentação, hora de iniciar os treinos. E já avisaram, se depender deles, já ficam à disposição para o jogo de domingo contra o Cuiabá. Já venho no ritmo e, se for preciso, vou dar o meu melhor dentro de campo. Na parte física, estou bem. Agora, o mais importante, mas é só chegar, entrosar o mais rápido com o pessoal. E, se ele optar por mim, eu vou estar pronto.